Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de hoje eu estou fazendo pão de beterraba. Ô, beterraba não? Não, a batata doce, roxa. É que eu confundi os gostos. É que ela viu roxinha assim, beterraba. Beterraba, viu logo na minha cabeça, que dessa vez a batata estava bem roxa. Mas mesmo assim o pão não ficou tão roxo, mas já ficou mais roxo que da outra vez, né? Ficou, ele ficou mais roxo que da outra vez. E ficou mais bonito também, ficou. E está super perfumado. Hum, acabei de tirar do forno. Vamos ver como é que faz? Enquanto você está anotando os ingredientes, não esquece. Curte, compartilha, segue a gente nas redes sociais. Dá esse joinha, dá essa modelzinha pra gente, porque a gente está precisando. E faz um comentário embaixo. Então vamos fazer o nosso pãozinho de batata doce, roxa. E olha como ela está roxíssima, linda. Dessa vez eu acho que eu vou conseguir um pão decente. Leite morno. Leite morno. Leite morno mesmo. Fermento. Açúcar. Mistura pra dar uma... Acordada no fermento. E aqui eu tenho canela, cravo e gengibre em pó. Aqui eu tenho batata doce, que é uma xícara de batata doce. Eu sei que não fui muito esperto pra eu colocar essas especiarias, porque não vai ficar tão roxo sozinho. Mas é que eu queria com gostinho... Diferente. Sal. Manteiga. Mas mesmo assim ainda ficou roxinha. Essa tava bem roxa não. Porque da outra vez foi uma vergonha. Vergonha da profissão. Farinha de trigo. Vamos aos poucos. Vamos aos poucos. Não vai ficar tão roxo, tá vendo? Dessa vez vai bastante batata doce, né? Da outra vez não foi tanto. E agora a gente vai jogar... Pra amassar. Fica bem macia. Dá pra fazer bisnaguinha. É bom que a gente coloca a fibra da batata... Na massa do pão, né? Fora todos os nutrientes que tem a batata doce. Tá prontinho a nossa massa. Agora a gente vai levar... Pra crescer, sem dobrar de volume. E vamos preparar o nosso recheio. Porque ainda... Esse pãozinho de batata doce é recheado com o quê? Doce de batata doce. Que nós é dessa. Se tem uma batata doce, a gente vai usar até o final. Levar pra crescer, que eu volto pra gente montar. Pro doce de batata doce, eu tô usando batata doce roxa. Amassadinha. Açúcar. E um pouquinho de leite de coco. Aí, aqui, mistura bem. A gente vai levar ao fogo. Até apurar. Ele vai... Primeiro vai derreter esse açúcar. Então, vai ficar mais líquido essa massa. E depois ele vai engrossar de novo. Afinar um pouco. E tá pronto. Aí é só a gente montar o nosso recheio. Nosso pão de batata doce. Com recheio de batata doce. Eu vou levar ao fogo e eu trago ele pronto. Nossa massa crescidíssima, lindíssima. Olha isso. Um pouquinho de farinha. Super macia. Belíssima. Perfumadíssima. E aí agora é só modelar. Aqui eu vou rechear com meu doce de batata doce roxíssimo. Não sei se dá pra ver. Tá tão roxo. Mas ele tá bem bonito. Precisa? Não precisa. Mas... A gente tá querendo rechear. Mas aí você pode colocar o recheio que você quiser, né? Não precisa ser batata doce. Aqui eu quero que me lembre um pouco o moti, sabe? Aquele doce de feijão no pãozinho. Só que não é, né? Eu tô com vontade de comer. Então eu vou... Vou fazer do meu jeito. Enrola. Aqui pra dar um charme. E vou colocar em forma untada com óleo. Só passei óleo. Nem pus farinha. E vamos deixar crescer até ele dobrar de volume. Se você quiser pode pincelar. Eu só vou polvilhar um pouco... de açúcar cristal. Pra criar uma crostinha assim. Mas isso é opcional. Aí leva pra crescer. E leva pra assar. Quando tiver assadinho a gente volta pra experimentar. Mas ficou bom, né? Pode ser que não tenha ficado. A gente vai se surpreender aqui. Viu que é facinho de fazer, né? A única dificuldade mesmo é achar. Aí eu fiz ó. Modelo pãozinho. Pra gente tomar café de manhã assim ó. Com um pãozinho com ovo. Hum, que delícia. E esse daqui eu fiz. Vou cortar no meio. Porque eu fiz ele recheado, né? De doce de batata doce, ó. Acabou de sair do forno. Acabou de sair do forno. Nesse minuto. A fumacinha. Que pãozinho quente. Hum. Tá bonito, hein? Vai só dar pra pegar uma tequinha, viu? Porque tá quente. É, só pra provar mesmo. Não queima a língua. Sopra aqui. Porque tá quente mesmo. Tô soprando. Hum. Ficou bom, hein? Deve ser. O gengibre, o cravo e a canela aqui. E todo mundo sabe que pão a gente não corta quente, né? A gente espera um tempo pra ele não quebrar as bolhas, tudo de ar que tem dentro dele. Mas a gente é o que? Ansioso, né? Mas vai fazer o que, né? Tinha que cortar agora. Pra experimentar. Hum. E ó. Mas ele fica bem. Tá vendo? Bem macio. É que não pode cortar quente mesmo. Pão a gente não corta quente. Aprendam. E nunca corta o seu pão quente. Ah, não faça como não. Espera esfriar. Hum, mas tá tão bom. Se você sofre de ansiedade. Que vale a pena. Vai fazer um tricô. Corta o seu pão quente mesmo assim. Se você, ah, tá com vontade de comer pão quente. Pão quente tão bom. Ah, pedi. Hum. Hum. E ficou muito bom. Ele tem um... Uma vez eu fiz um pão. De batata doce com recheio de doce de abóbora. Mas esse daqui eu acho que é por causa da abóbora roxa. Tá lembrando esse pão, não tá? Você lembra dele? Dele eu não lembro não. Ele tá muito bom esse pão. Hum. E esse colorido assim da batata doce roxa, ó. É. Agora já parou de ser a informação. Tá bonito mesmo, ó. Ó. Essa batata tava linda. Se eu soubesse que ela tava boa assim, não tinha trazido mais. Porque eu vi na feira. Mas eu fiquei na dúvida se tava boa, né? Porque a outra não tava. Mas se eu for na semana que vem, eu vou comprar mais batata roxa. E aí vai ser só o quê, Lugina? Põezinhos, bolos, tudo em batata roxa. Que é essa coisa, né? A gente não pode ver um elemento que já quer transformar ele em todos os modelos. É, mas... Aí ela vai pegar e usar aquela forminha que a gente colocou. Sim. E ainda tem que usar o maçarico. Maçarico e a bailarina. Ó, tem muita coisa pra usar, por isso que eu digo. Tem que achar mais batata doce roxa. Mas ficou muito bom esse pão. E aí ficou bonito, ó. Porque você colocou esse açuquinho aqui, ó. É. Ficou bem bonito. É que ele tá quente, não dá pra pegar não, pessoal. Ficou bem bonito, ó. Mas tá muito gostoso. Ficou lindo, ó. Até a pessoa gostou do vídeo, Lugina. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Segue a gente nas redes sociais. Compartilha com os teus amigos. Ativa o sininho. Faz um comentário aí embaixo. Diz aí se você também gosta de batata doce roxa. Ou se você prefere bequerraba. Come pão quente. O que não falta é coisas pra você contar pra nós. Conta aí pra gente. Se você também come pãozinho quente assim. Ou você espera. Você é das pessoas corretas que esperam pão esfriar. Para cortar, para não amassar todo ele. Mas... É a vida. Então é isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.